Hoje eu quero falar com você sobre hidratação, sobre beber água. Será que é realmente importante para o nosso corpo? Quanto que você precisa se hidratar? É disso que a gente vai falar hoje, mas antes fica aqui aquele meu convite para a gente aumentar essa nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho porque toda segunda e quinta entra um vídeo inédito sempre às sete e meia da manhã. Combinado? E aos sábados sempre tem a entrevista grande que eu faço ali de meia hora com algum especialista. Roda a vinheta, bora falar de hidratação. A hidratação é super importante para a nossa saúde, tanto que a Organização Mundial da Saúde tem quatro recomendações ali na alimentação. uma delas é consuma sal e açúcar com moderação, a outra é consuma fibras, que isso é muito importante, diminua o consumo de gorduras saturadas, não exagere, e a quarta dica é hidrate seu corpo. E por que isso é tão importante? Porque todas as reações do nosso corpo vão depender de água para acontecer. Não à toa, dois terços do nosso corpo é composto de água. Então, a água é fundamental. Quando a gente sente sede, é porque a gente já está no começo de uma desidrataçãozinha. Então, a gente deve beber água. O importante é que essa hidratação seja feita ao longo do dia. A gente não vai beber um litro e meio de água de manhã e achar que isso vai, até a noite, ser o suficiente. A gente não tem um reservatório ali que vai liberando aos poucos essa água. Então, beber fracionadamente é a primeira dica para que a gente consiga se hidratar. Lógico, a água está ali, né? Está lá prontinha para o nosso corpo absorver e realizar todas as reações que precisam ser feitas. Claro que, por exemplo, se você come uma melancia, logo depois que você come uma melancia, você tem sede? Não, por quê? Porque mais de 90% da melancia é composta de água. Quando você consome um bolo de chocolate, dá aquela sede depois. Por quê? Porque o bolo de chocolate deve ter 15%, 20% no máximo de água. Então, é importante também que a gente consiga, via outros alimentos, também se hidratar. Por isso que frutas também ajudam nesse processo de hidratação. Claro que você vai ter outras opções. Você tem algumas bebidas hidroeletrolíticas, que são água, com sais minerais e vitaminas. Também pode ser usado. Enfim, o importante é que você se hidrate ao longo do dia e fracionadamente. Isso ajuda o seu corpo a funcionar de maneira melhor. E outra coisa importante em relação à hidratação, é que não existe uma quantidade certa que você tem que beber. Então, tem alguns estudos que falam entre 1,5 litro e 2 litros de água ao longo do dia. Mas se você é uma pessoa que está em um ambiente úmido, quente, se você é uma pessoa que faz muita atividade física, esse consumo vai ser maior. Por isso que tem que levar em conta a individualidade de cada pessoa. Na média, entre 1,5 litro e 2 litros. Gostou do nosso vídeo sobre hidratação? Espero que sim. Compartilhe, dê o seu joinha e ative o sininho. Porque toda segunda e toda quinta tem coisa boa aqui no canal.